O pessoal aqui ó, antes da emetame Tá caindo a pista ó Muita água O duto não sustentou Já caiu a pista aqui já, os dois lados, os dois sentidos Antes da emetame do pedágio já que temos aqui ó Tá tudo paralisado aqui a pista, a quantidade de água que tá caindo Ó o buraco já cedeu aqui do lado direito, o outro lado também